É impossível a existência da democracia no nosso país, enquanto tivermos este monopólio da comunicação que massacra diariamente o povo brasileiro e contribui para a entrega do nosso patrimônio para as empresas estrangeiras. Por isso a importância de assinarmos, de contribuirmos com sites como o 247, que faz o contraponto a este monopólio e valoriza tanto o profissional, o jornalista, como quem está na outra ponta recebendo a informação. Um verdadeiro jornalismo que pega todos os ângulos daquela notícia. Contribua, assine, para que a gente possa enfrentar esse grande monopólio da comunicação em nosso país.